Fala, meus amores! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim falar sobre as compras que eu fiz aí de fundos imobiliários. Enchi meu carrinho no mês de outubro e eu vou falar pra vocês durante o vídeo. Mas, antes de mais nada, meu amor, já dá aquele seu like. Eu sempre venho aqui, a gente fica aqui num roteiro completo. A gente traz informação pra você, meu amor, e como gratidão, eu peço o seu like pra que o YouTube entenda que você gosta do meu conteúdo e gosta aqui do nosso canal. Certo? Mas, antes de mais nada, pessoal, o que são os fundos imobiliários? É uma maneira de você investir em imóveis, mas com menos dinheiro, tá certo? Porque você pode começar investindo aí com R$100, R$50 em fundos imobiliários e ser sócio, sócia de grandes shoppings, de galpões, lajes corporativas. Ou seja, com menos dinheiro, né, do que uma casa que você, de repente, vai gastar muito mais e estar exposto sim. Carol, eu posso ser sócio, sócia de grandes shoppings? Pode. E eu vou falar aqui os fundos que eu, Carol, tá legal? Coloquei pra minha carteira aí, comprei na minha carteira no mês de outubro pra ganhar aqueles, né, dividendos, que é uma palavra muito deliciosa de se ouvir, colocar dividendos isentos aí, aluguéis isentos de imposto de renda. Lembrando aqui, meu amor, não é recomendação de compra, tá certo? É o que eu vejo que faz sentido pra minha carteira. E agora, antes de ir pro vídeo, eu quero saber o seguinte, comenta aqui embaixo, dá o like e comenta aqui embaixo. Qual é o fundo imobiliário que você não tira da sua carteira, que você vai levar pro resto da sua vida? Comenta aqui embaixo comigo. E agora vamos ao nosso primeiro fundo imobiliário que eu coloquei no carrinho, que é o XP LG11. Esse fundo que é específico, investe aí em galpões logísticos e é muito conhecido, olha só. É proprietário em cinco estados brasileiros, gente. Pra grandes empresas como Leroy Merlin, Pão de Açúcar, Renner, FedEx, entre outros, é importante que tenha bons inquilinos. E o que a gente vê aqui? São inquilinos, tem inquilinos para um tempo, para longo prazo, tá gente? Em lojas Renner, Pão de Açúcar, são bons inquilinos. Quem não quer ter bons inquilinos nos imóveis? E a gente vê que não é só um inquilino, tá certo? São vários. E isso garante uma maior segurança aí para o fundo. Então, o XP LG11, que é um fundo tipo tijolo. Agora, vamos colocar o que eu vejo aí nesse gráfico. Tá na tela, olha só. A gente vê aqui a cotação histórica da cota, tá gente? Bateu um pico aqui de 115,72 centavos. E agora a gente vê, né? Teve uma queda devido à pandemia na cotação histórica, né? Muitos galpões tiveram um sofrimento aí, né? Os fundos imobiliários sofreram com a pandemia. Depois voltou a subir a cotação histórica, tá legal? Aos pouquinhos aí. E a gente vê que aqui na ponta do gráfico, ele ainda está barato em relação ao topo. Tá, gente? Eu vejo aqui em 5 anos de fundo, para que a gente saiba o histórico. Agora, vamos dar uma olhadinha. Olha essa próxima tela. O que é importante. Dados importantes aqui. A gente vê que tem uma boa liquidez diária, tá certo? Acima aí de 20 mil. Ou seja, é um fundo que é negociável na Bolsa. Teve aí um último rendimento de 74 centavos. Tem um bom patrimônio líquido. Olha lá, 3,1 bi, né? E o melhor volta para cá. O PVP está em 0,94. O que é PVP, Carol? É o preço sobre o valor patrimonial que o fundo tem. Ou seja, quando está em 1, a gente fala que está ok. Imagina que eu estou aqui na sua casa, vou comprar sua casa. E você está me vendendo, ela vale 200 mil e você está me vendendo por 200 mil. Ou seja, está justo o preço da casa. Agora, imagina que eu estou aqui, você pede 200 mil na sua casa e eu quero pagar 100 mil. Opa, tá descontada. Não é o valor da casa. E se for acima de 200 mil, a casa vale 200 mil, mas você, de repente, eu quero pagar 300 mil, está mais cara do que o valor da casa. E o PVP sobre o PVP não é diferente. Quando está em 1, o preço da cota está justo em relação ao valor patrimonial que aquele fundo tem. Abaixo de 1 está descontado. O preço está barato, né? Perante o valor patrimonial e acima de 1 está caro. A gente vê aqui, olha, o PVP em 0,94, mostrando que está descontado o fundo. Tá certo, pessoal? Agora, volta para cá. Os proventos. Carol, como é que vieram os dividendos? Por quê? Não vamos avaliar só o dividendo do último ano, né? Dos últimos meses tem muito investidor que, infelizmente, só olha isso. E a gente aqui não faz isso. Vamos mostrar o que a gente vê em relação aos proventos. Olha lá. O último provento, né? Pagou aqui 0,69%. Nos últimos três meses, 2,03%. Nos últimos seis meses, 3,92%. E aí sim, nos últimos 12 meses, 7,53%. Volta para mim. Carol, mas o fundo está pagando menos dividendo. O fundo pagou menos dividendo. Gente, nós tivemos aí uma pandemia, né? O fundo sofreu assim como outros. Mas a gente vê que, nos últimos 12 meses, pagou aí um dividendo que eu acho relevante de 7,53%. E agora, voltando às atividades, eu acredito sim, o XPLG é um bom fundo. Na minha visão, é um fundo diversificado. Tem bons inquilinos. Vai voltar a pagar mais dividendos. Agora, olha só o que a gente vê também importante, tá, gente? Recorrência dos dividendos. Olha lá. É um fundo que paga dividendos aqui constantes, pode ter tido uma queda, mas paga aí dividendos constantes. Isso é muito positivo. Volta para mim. Agora, nós falamos que é um fundo de tijolo, né? E fundos de tijolo são imóveis físicos. Preste atenção. Olhe se o fundo é multimóvel, ou seja, tem mais imóveis? Melhor ainda, certo? Tem mais inquilinos? Melhor ainda. Aquele fundo está vago, não está? Como é que está a vacância? Ou seja, quanto maior a vacância, pior, porque significa que o imóvel está vago. Vacância vago. Então, vamos dar uma olhadinha. Olha o que a gente vê. Esse fundo tem 13 ativos e está em 6 estados. Então, tem bastante ativo e está nas principais capitais aí, olha. Minas Gerais, Rio de Janeiro, como a gente vê por cores aqui, Santa Catarina. E a maioria está aqui em São Paulo, como a gente vê no gráfico. E agora, vamos ver a vacância. Eu falei para vocês sobre a vacância. Olha só o que a gente vê. Ele está bem ocupado, tá, gente? Está com pouca vacância. Ou seja, está bem alugado. Tem os inquilinos que estão ali presentes. Tem uma boa ocupação física. Volta para mim. Então, na minha visão, é um bom fundo. E está descontado. Agora, você que está aí, meu amor, caiu aqui no vídeo ou você que já está aí acompanhando o canal, faz o seguinte. Se inscreve, já ativa as notificações, ativa o sininho para que você continue recebendo conteúdo. Tá legal? É muito importante que você estude não só esse vídeo, como os outros que estão aqui, que vão fazer você ter mais conhecimento para investir. Agora sim, vamos para o nosso segundo fundo imobiliário, que é ele, o DEVA11. DEVA11, que é um fundo imobiliário do tipo papel e investe a maior parte em CRIs, que são dívidas imobiliárias. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Olha aqui nesse gráfico o que a gente vê. A cotação histórica, tá? Eu coloquei de 5 anos. A gente vê que teve aí, né, algumas quedas, sobe de novo, teve algumas quedas. Mas, com a valorização da taxa de juros, volta para cá. Com a valorização que a gente teve da taxa Selic, né, dos ativos aí de renda fixa, como o DEVA11 investe em CRIs, que são ativos da renda fixa, a gente vê que o fundo teve maior retorno. Então, eu sempre falo da importância da diversificação. Diversifique sua carteira, tenha mais de um fundo. E os fundos de papel, na minha visão agora, temos que olhar quais estão baratos. Por quê? Valorizou bastante, muitas pessoas foram lá, compraram cotas, tá certo? E aí, os fundos de papel também, na minha visão, já não estão tão descontados. Agora, falando aqui do DEVA11, olha só o que a gente vê aí. A liquidez diária do fundo é boa, tem mais de 20 mil negociações. Pagou um bom, né, um último rendimento aí de R$1,00. Dividend Yield de 1,02%. Patrimônio grande também, a gente tem que ver o patrimônio líquido aqui, ó, 1,4 bi. E o PVP volta para mim abaixo de 1, em 0,98. Carol, eu não sei o que é PVP. Tranquilo, meu amor, faça o seguinte. Volte no primeiro fundo imobiliário que eu expliquei exatamente de uma forma simples para você o que é P sobre VP. Agora, continuando, a gente quer saber dos proventos, dividendos, que é maravilhoso de se ver aí na sua carteira, aluguéis isentos de imposto de renda. E muitos investidores investem, inclusive, em fundos imobiliários para ter aí essa renda passiva. Olha só o que a gente vê nos proventos, né, tivemos aí um último de 1,03%, um ótimo, né, muito bom aí o rendimento. Três meses tivemos aí 3,77%. Nos últimos seis meses, 8,22%. E nos últimos 12 meses, pagou uma pancada de dividend yield, olha lá, 16,39%. Carol, volta para mim, cuidado, você é investidor, investidora, veja o histórico do fundo. Tá certo? Ah, Carol, tá pagando 16%, vou comprar o fundo. De repente você não sabe o que o fundo faz, de repente não foi sempre que pagou. Então, pessoal, cuidado, não escolha um fundo só pelo dividendo. Tá legal? Agora vamos mostrar algo que é importante. Será que é recorrente? O que a gente vê nesse gráfico? Olha a linha azul. Mostra que o dividendo é recorrente, sempre tá ali, né, pagando os seus cotistas. Teve um pico de pagamento e olha, continua ali constante, historicamente. E isso é importante. Tá legal, meu amor? Agora, antes de eu ir para o nosso terceiro fundo imobiliário e o último, que eu enchi o carrinho, eu quero falar para você da nossa comunidade. Nós criamos uma comunidade, uma força para a gente estar junto, eu, você e o André, meu irmão, para trazermos investimentos para vocês, notícias diárias. Você vai ter contato comigo e com o André. Você vai ter a gente ali te ajudando a investir. Lives fechadas comigo, com o André, com convidados também, para você tirar suas dúvidas. E você vai ter bônus. Você vai ganhar uma planilha de organização financeira, que muitas vezes você aí precisa saber quanto você ganha e quanto você gasta. Você vai ganhar uma planilha de rebalanceamento de carteira. Modéstia à parte, as duas automatizadas, para mim, a melhor planilha do mercado. Você vai ganhar um ano no aplicativo Aquelook, que é para você fazer aí com mais facilidade, mais tranquilidade, declaração de imposto de renda dos investimentos, que muitas pessoas têm dúvida. E você também vai ganhar uma carteira recomendada, tá certo, meu amor? De fundo de fundos imobiliários e também de ações pela Nordy Search, que é uma casa de análise muito respeitada, que traz para você aí de forma simples e descomplicada. Então, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda na comunidade. É só clicar. Tá aqui embaixo. Primeiro link, clicou. Vai lá na descrição, já vê ali, clica e vem com a gente para a nossa comunidade. Eu falo nossa porque não é minha, nem do André, é nossa. E agora sim, vem um novo fundo imobiliário na minha carteira, que é ele, o HGRE11. Para mim, Carol, ok, meu amor? É um fundo que faz sentido, é um fundo de lajes corporativas. Está aí no eixo berrine, tem lajes no eixo berrine Faria Lima, que são pontos muito estratégicos. São lajes que custam caro, são lajes onde sempre tem inquilinos querendo estar ali. E para mim, na minha carteira, faz sentido e por isso que eu coloquei. Para mim, está descontado. A gente sabe que na pandemia as lajes sofreram muito, as pessoas falavam só que agora ia ter home office. E não foi o que aconteceu. Muitas empresas querem ter o contato humano, querem estar ali perto dos funcionários e as lajes estão voltando a ser procuradas. Ainda mais lajes desse nível, nível que tem inquilinos que pagam muito bem. Agora, vamos dar uma olhadinha, olha só o que a gente vê do HGRE11, tá, gente? Tem uma boa liquidez diária, que é importante. Pagou um último rendimento de 0,78. Tem um bom patrimônio ali, ó, 1,9 bi, tá, gente? E está com PVP em 0,87, volta para mim. PVP abaixo de 1, indicando que o preço da cota está abaixo do valor patrimonial. Ou seja, o fundo tem um bom patrimônio líquido, tem um bom valor ali de patrimônio e está com um preço descontado, está dando desconto para você. Então, para mim, faz muito sentido. É um fundo que eu acredito no longo prazo, tá certo? Agora, vamos falar um pouquinho de dados importantes? Olha só o que a gente vê a cotação histórica, tá aí, olha. Nos últimos 5 anos, a gente vê, né, que vem em baixa, teve um pico aqui, chegando a R$159,54, tá aí em 2019. Depois teve uma queda, o fundo começa a subir aqui aos pouquinhos, né, devagar. Está subindo o valor, mas ainda muito distante do topo histórico. Agora, Carol, eu sei que você vai me perguntar, amor, como é que são distribuídos esses proventos, esses dividendos? Porque viver de dividendo é muito bom. É por isso que a nossa comunidade chama Eu Vivo de Dividendos, que é para você aí, meu amor, conquistar a sua liberdade financeira. Olha só o que a gente vê ali, né? Os proventos. No último mês, pagou 0,55%. Três meses, nos últimos, pagou ali 1,66%. Nos últimos seis meses, pagou também 3,33%. E nos últimos 12 meses, um Dividend Yield de 7,74%. Agora, são recorrentes? Vamos dar uma olhadinha aqui. No gráfico, a gente vê na linha azul, olha lá, ele vem pagando constantes dividendos, sempre paga, né? Tem um pico e aqui tem um pico bem grande, olha lá, subindo em janeiro de 2022. Porque é onde a gente vê, volta pra cá, a gente vê as atividades voltando. A gente vê as empresas voltando à vida normal. Ainda tem empresas que estão em home office, uma parte do time sim, mas uma grande parte já foi novamente pro escritório, certo? Nós também temos que avaliar. Tem inquilinos bons? Tem mais imóveis? Porque um imóvel só é complicado, às vezes está desalugado, né? Então, não faz muito sentido. Aonde estão esses ativos? É uma boa localização geográfica? Tudo isso é muito importante. Está com uma vacância, ou seja, está muito vago ou não, Carol? Poxa, tem bastante ocupação física. Vamos dar uma avaliada? Olha só o que a gente vê. A gente vê que tem 21 ativos, ou seja, bem diversificado, tá certo? Em quatro estados, né? E são capitais que a gente vê ali, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, tem Paraná e a maior parte em São Paulo, que é uma região extremamente importante de comércio, tá, gente? Agora, passando pra baixo, olha lá, vacância. Ou seja, está muito vago? A gente vê o quê? Que a ocupação física, que é essa cor aqui azulzinha mais clara, está muito maior do que a vacância. Ou seja, o fundo está bem ocupado. E isso é importante, como eu falei, pra gente saber se tem inquilinos ali. Volta pra cá. Então, pra minha estratégia, eu não tinha o HGRE11. Eu, Carol, gostei muito desse fundo avaliando com calma, lembrando, eu tenho visão de longo prazo, tá, pessoal? E acho, sim, que ele está bem descontado perante aí o valor patrimonial, como a gente citou. Agora, eu quero saber de você. Você aí me conta aqui embaixo. Você investe em algum desses fundos que nós falamos aqui no vídeo? Desses três fundos, você investe em algum? Compartilha aqui comigo. Carol, eu invisto. Eu quero que você comente aqui comigo. Vamos compartilhar aqui os comentários. Eu invisto em tal fundo. Eu invisto nesse. Eu quero saber qual que você investe. Tá certo, meu amor? Por hoje é só. Se você tem dúvidas, se você tem algum esclarecimento, coloca aqui no vídeo pra mim. A gente vai olhar, a minha equipe também vai estar de olho pra te ajudar. Tá certo, meu amor? Porque a gente quer que você invista, invista com segurança. E como eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe o futuro agradece. Um beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.